Olá, estamos aqui hoje com mais um vídeo da série Ajudando Quem Ajuda, e por conta da pandemia, estamos fazendo as nossas gravações remotamente. E quem participa hoje é a Tati Andrade, ela é médica pediatra e especialista em saúde da Unicef Brasil. Boa tarde, Tati Andrade, seja bem-vinda ao canal Doutora Ajuda mais uma vez. Boa tarde, Rodrigo, é um prazer muito grande participar desse programa tão especial. Para iniciar nosso bate-papo, uma pergunta básica, né? O que é a Unicef? Então, a Unicef é uma das agências da ONU, a ONU tem várias agências, tem a Unesco, tem a Organização Mundial da Saúde, a Unicef é uma dessas agências. Só que a Unicef foi criada após a Segunda Guerra Mundial, quando a ONU foi criada, mas a Unicef foi criada inicialmente como um fundo emergencial para atender as crianças órfãs da guerra. Todo mundo sabe dos horrores da guerra, da questão de como as crianças sofreram, muitas crianças órfãs, judias, ou mesmo de outras crianças de vários países. E aí a Unicef foi criada de uma forma emergencial, nesse momento de tragédia, mas depois transformou numa agência permanente da ONU, hoje atuando em mais de 190 países com várias ações. Como é que é a atuação, então, da Unicef nesses mais de 190 países no mundo? Como que é a ação dela? Então, a Unicef atua no país de acordo com as condições do país. Há situações diferentes, né? A gente sabe que tem países muito ricos, países muito pobres, países com democracias fortes, países onde os governos também são muito fragilizados. Então, tem países onde o Unicef, inclusive, constrói unidades de saúde, apoia maternidades, perfura poços para prover água para as comunidades, mantém com outras organizações das Nações Unidas, campos, por exemplo, para migrantes. Então, a atuação é bem diferente. Mas eu queria até citar, Rodrigo, algumas situações que são bem emblemáticas do trabalho do Unicef. Por exemplo, o Unicef foi a primeira organização que chegou após aquele tsunami que teve na Ásia alguns anos atrás. Então, o Unicef chegou lá com aviões, cargueiros, com água, com alimentação, com cobertores para a população que tinha ficado desabrigada. Uma outra situação que faz mais anos, por exemplo, o Unicef conseguiu parar a guerra de El Salvador para vacinar as crianças. Durante três dias, os rebeldes e as forças do governo que estava lá instalado pararam os combates para que o Unicef e outros voluntários, outras instituições pudessem vacinar as crianças. Isso também aconteceu na Guerra da Yugoslávia. Um outro fato bem marcante foi a forma como o Unicef resgatou as crianças soldadas. No Sudão do Sul, a gente sabe que em muitos países, crianças são sequestradas e transformadas em soldados para participarem das guerras civis. Então, são situações muito, muito fortes e muito significativas da atuação do Unicef. Também quero destacar, que a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da Covid-19, mas o Unicef é o maior provedor de vacinas do mundo. Inclusive, agora, na própria vacinação contra a Covid-19, na iniciativa Covax Vaccine, junto com a OMS e com outras organizações, o Unicef é um dos principais compradores e distribuidores de vacinas. Inclusive, durante muito tempo, foi apoiador de vacinas do calendário básico de vacinas no próprio Brasil. Ah, muito legal. Bastante áreas de atuação, né, Tati? E fala mais, então, um pouco no Brasil, né? Quais são as principais atuações da Unicef no Brasil? Então, o Unicef está presente no Brasil desde 1950. Começou o trabalho aqui no país pela região Nordeste, pela Paraíba, mas no atendimento à população materno-infantil, atendimento às gestantes, atendimento a crianças. Naquele momento em que as ações foram iniciadas, a ênfase era muito grande na questão da desnutrição, da alimentação infantil. Mas, como eu falei, ao longo dos anos, o Unicef teve uma atuação muito marcante, inclusive nos programas de imunização. O Brasil hoje é um grande provedor de vacinas. O Brasil hoje tem autonomia, na maioria das vacinas, no calendário básico, no calendário de rotina nacional. Mas, durante muito tempo, o Unicef fez essa importação e fez essa provisão para o Brasil. Além disso, nós tivemos atuações, assim, fortes no caso da aprovação do Estatuto da Pensa do Adolescente, que foi baseada na Convenção dos Direitos da Criança, que o Unicef liderou esse movimento e é uma das declarações, um dos tratados mais assinados no mundo, que teve a maior adesão no mundo, é a Convenção pelos Direitos das Crianças, e nós tivemos também participando muito fortemente da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, por exemplo, atividades como retirar crianças dos lixões. Hoje, graças a Deus, a gente vê menos, mas havia um momento em que as crianças eram muito utilizadas para apoiar famílias, e até exploradas nos lixões, como ainda existe no caso do trabalho infantil, que ainda é uma luta da qual nós participamos, mas hoje, graças a Deus, tem várias outras organizações que estão à frente, estão participando dessa luta, e o Unicef continua como parceiro de várias organizações. Eu vou falar um pouco mais ao longo da nossa conversa sobre alguns projetos especiais, mas, assim, como visão geral, esse trabalho tanto na saúde, na educação, na área da proteção, pelo direito de brincar, pelo direito ao meio ambiente seguro, então são várias frentes de trabalho que nós temos no Brasil desde 1950. Parabéns, excelente. Então, já que você comentou, fala um pouco sobre esses projetos e ações do Unicef, que você queira falar mais especificamente do selo Unicef, e atenção aos imigrantes na região norte, pode falar de alguns aqui, sinta-se à vontade para explicar para a gente sobre esses projetos. Ok, então a nossa principal iniciativa que nós temos hoje é o selo Unicef. O selo é um processo em que nós fazemos capacitação dos municípios, acompanhamento de indicadores, apoio para planejamento, para elaboração de planos de ação, participação intensa de adolescentes. Acho que o Unicef foi uma das instituições que tem trabalhado muito nesses anos para que os adolescentes participem daquelas decisões que lhes dizem respeito. Em geral, somos nós adultos que decidimos que atividades vão estar sendo oferecidas para as crianças, para os adolescentes e jovens. E essa é uma atividade na qual a Unicef tem atuado muito nesse protagonismo juvenil, nessa participação efetiva dos adolescentes, não só decorativa, como às vezes vai. Não, apresenta um show, uma solenidade, não. Participação realmente nas decisões. E o selo, ao final de quatro anos, a gente lança as edições no início da gestão dos prefeitos. E no final de quatro anos, são escolhidos aqueles municípios que são identificados, não é que são escolhidos, são identificados a partir de indicadores, a partir de projetos que são apresentados. Aqueles municípios que obtêm os melhores resultados e eles recebem o que nós chamamos de selo Unicef. É interessante, Rodrigo, porque assim, eu estou atuando nessa área da saúde pública há muitos anos, como pediatra e sanitarista. Inclusive com municípios, tentando trabalhar com municípios nesses programas, e eu nunca tinha visto prefeito sentado na primeira fila de um auditório para saber o que precisava fazer para ganhar esse selo. Então, realmente é uma iniciativa que envolve os gestores, porque a gente sabe que para que você tenha políticas públicas efetivas, precisa ter decisão política, precisa ter orçamento, precisa ter equipes trabalhando. E o selo tem essa vantagem, inclusive, de garantir a intersetorialidade, que é difícil também trabalhar, saúde, educação, assistência social, cultura, junto. Então, a gente tem conseguido garantir, porque o selo não é da saúde, nem da educação, nem da assistência, o selo é do município. Então, se um setor não avança, o município não vai ganhar o selo. Nove estados da região amazônica, nove da região semelhante, da 18 estados, mas chegou a mais de quase 2 mil municípios participando. E é um processo muito intenso, de muita animação, é realmente um projeto que tem nos dado muita satisfação, porque tem mudado a vida de muitas crianças, o fato das políticas públicas efetivamente estarem melhorando, e o selo está contribuindo para isso. O selo é interessante, que é como se fosse um certificado, de uma acreditação, uma acreditação para... E agora nós estamos com uma nova edição do selo Unicef aberta. Existe um site, que é selounicef.org.br, então a inscrição é feita nesse site, é um processo relativamente simples, e o que a gente, assim, no selo, nós só pedimos para o município fazer o que ele tem obrigação, mas nós ajudamos o município em algumas dificuldades, uma delas é definir prioridades. Dentre tantas necessidades da população, e às vezes com o orçamento que não corresponde a todas essas necessidades, nós ajudamos a definir essas prioridades, e é um processo bem interessante. Mas, além disso, acho que um outro grande trabalho que a gente tem desenvolvido é o apoio dos migrantes venezuelanos na região norte. Tem sido um trabalho intenso, junto com o governo federal, as forças armadas, uma parceria com outras agências da ONU, várias organizações da sociedade civil, para garantir o direito à saúde. Primeiro, o direito a um teto, não são residências, são acampamentos, são muitas vezes barracas, mas, de alguma forma, eles estão abrigados da chuva, que é muito intenso, especialmente na região norte. A alimentação, que realmente as forças armadas têm oferecido isso, mas nós trabalhamos muito no nível da educação, da proteção, e também algum apoio na área da saúde. Então, esse é um trabalho grande, e que nós temos muito, muito, assim, orgulho de estar participando, junto com o governo, com outras agências da ONU, e com as organizações da sociedade civil. Mas é um trabalho desafiador. E agora, na pandemia, então, ficou mais desafiador ainda, pelos riscos de aglomerações, coisas desse tipo. E aí vem também, Rodrigo, o nosso trabalho com relação à resposta à Covid-19. Como a Unicef foi criada, como eu disse no início, após a Segunda Guerra, numa situação humanitária, nós temos realmente grande experiência de atuação em situações humanitárias, e não poderia ser diferente. E a gente atuou aqui, nós estamos ainda atuando com relação à Covid-19, em várias frentes. A primeira frente foi de apoio às famílias com alguns itens, né? Alguns itens de higiene. Nisso, nós tivemos parceria com várias empresas. Eu queria, inclusive, convidar depois todas as pessoas que acompanham o canal do Tua Ajuda, para que vejam lá nossos parceiros. Mas também apoio para capacitar profissionais de saúde, para capacitar professores. E aí nós estamos capacando em coisas muito interessantes, que é como avaliar se aquela unidade de saúde está preparada para atender com segurança, tanto segurança dos profissionais como segurança dos clientes, os pacientes com Covid-19. E agora um trabalho muito intenso para a reabertura segura das escolas. E nós temos, inclusive, um lema de que as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir num processo desse, porque o prejuízo para as crianças é muito grande. Então, inclusive, levando estações de lavagem de mãos com a Turma da Mônica, uma parceria maravilhosa com a Maurício de Sousa Produções, levando material também educativo da Turma da Mônica. Esse é um trabalho, assim, muito bacana que a gente tem tido vários parceiros no Brasil e que esperamos que tenham contribuído. Além do trabalho que a gente faz, que é a grande ajuda com a Covax Vacina, essa iniciativa global junto com o IMS para garantir as vacinas. É isso que tem mais projetos. Pode ir falando. Se você deixar aqui, eu vou falar a tarde inteira. A noite inteira. Cada projeto é uma entrevista, porque tem tanta coisa. Em relação às escolas, é um absurdo esse período todo que as escolas ficaram fechadas, porque as crianças ficaram, tem a parte do aprendizado, do convívio social, muitas crianças dependem de alimentação nas escolas. Mas a gente concorda que a época da pandemia é uma época muito difícil, os professores tinham riscos também. Mas o maior absurdo é os professores demorarem tanto para fazerem parte do grupo prioritário, porque sem os professores a gente não consegue voltar as crianças para as salas de aula. Então, finalmente, agora, os professores estão sendo vacinados. Agora, no segundo semestre, esperamos que todas as escolas consigam voltar com a máxima segurança. porque isso aí foi muito prejudicial para as crianças do Brasil. Essa questão da... Assim, nós, como Unicef, a gente sempre orienta, quando, inclusive, estamos participando de entrevistas, de capacitações, que os gestores locais, os gestores de saúde, junto com os gestores de educação, dependendo da taxa de transmissão, eles vão saber o momento em que é necessário fechar alguns serviços ou em que pode ser possível já reabrir o serviço. Mas a gente, realmente, o que é nosso papel também, como agência que defende os direitos das crianças no ano inteiro, é realmente estar alertando para os prejuízos desse tempo tão longo. O Brasil é o país que, durante... As escolas ficaram fechadas durante mais tempo. Está certo que a gente teve duas grandes ondas, ainda com dificuldade, mas a gente tem muita esperança que vamos controlar a vacinação, estar avançando. Mas, assim, inclusive, por isso é que a gente tem, inclusive um dos nossos maiores projetos que se chama Buscativa Escolar. A buscativa tem uma prática que os profissionais de saúde conhecem, que a gente já fazia muito para pacientes que estavam agendados ou para vacinação ou para o tratamento da tuberculose, da rancenia, e a gente atrai desse paciente para que ele não faltasse aquele tratamento. Então, a gente já tinha prática. Então, esse conhecimento da buscativa que a gente tinha na saúde foi aplicado à educação e nós temos times montados para irem atrás das crianças e dos adolescentes que estão faltando à escola ou que estão em risco de abandonar a escola. E o abandono foi muito grande. Já tínhamos crianças e adolescentes que não estavam muito motivadas para estarem na escola. Então, com as dificuldades do ensino remoto para muitas famílias que não têm internet, não têm computador, aí foi que a motivação caiu mesmo e o abandono se completou. O abandono estava em processo. Por isso é que a gente realmente está trabalhando muito com a Pão Dime, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, com os governos estaduais, municipais, para que, na hora que as autoridades de saúde, autorizam ou indicam que já é possível por conta da taxa de admissão, a gente está pronto. E aí foi uma oportunidade, inclusive, para, vamos dizer assim, fazer melhorias na escola, na questão da infraestrutura de água, de ventilação, de condições de higiene. Então, tem sido um trabalho muito bacana e esse que tem sido feito para essa reabertura segura. Tati, então, fala para a gente também um pouco dos projetos especificamente da área da saúde. Então, eu queria começar com o projeto de apoio à imunização de rotina e quero destacar inclusive a nossa parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunizações, para capacitar os profissionais com material de comunicação, inclusive novamente com a Maurício e Sousa Produções para que a gente possa realmente trabalhar com muita franqueza sobre a importância da vacinação, o que pode acontecer, pequenas reações adversas que não são graves e que não justificam não vacinar, mas uma grande preocupação com as coberturas vacinais. Tem todo um trabalho na área da primeira infância para garantir o desenvolvimento infantil com radionovelas, com cursos EAD, com o Semana do Bebê, é uma iniciativa que a gente faz que é linda, onde você passa uma semana trabalhando a importância da primeira infância e quero destacar inclusive agora um projeto que a gente está fazendo por conta da questão da saúde mental durante a pandemia, é uma iniciativa chamada Pode Falar que é com vários parceiros e tem um site específico podefalar.org.br para que adolescentes e jovens, mesmo pessoas de outras idades, mas eles mais voltados para adolescentes possam ligar para conversar sobre como estão se sentindo e o apoio que eles podem precisar. Então, tem várias áreas para redução de homicídios contra adolescentes, para proteção das crianças como várias formas de violência, mas sim, eu destacaria princípios para esses projetos e convidar pessoas para acompanhar o nosso trabalho pelas nossas mídias sociais, pelo nosso site. Ah, legal. Tati, e como é que as pessoas que estão assistindo a gente aqui podem fazer parte da Unicef? É possível isso? Então, no nosso site, unicef.org.br, a gente sempre anuncia tanto vagas de trabalho, pessoas que estão interessadas em um dia trabalhar na Unicef, como você pode doar. nós recebemos doações de países, de empresas, mas também muitas das nossas doações vêm de indivíduos e a gente agradece muito esses indivíduos, inclusive mandamos relatórios para eles, o que a gente está fazendo. E tem alguns programas de voluntários também no nosso site, unicef.org.br, a pessoa pode conhecer todos esses projetos e também saber das oportunidades, especialmente para colaborar, seja doando, seja querendo um dia trabalhar na Unicef quando aparece uma vaga, ou seja, uma empresa que também quer ser nossa parceira, tem lá todas as indicações. E para finalizar, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não conversou, que você queria acrescentar? Olha, eu queria, na verdade, agradecer muito ao canal do Tua Ajuda, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. Eu acho que nós, profissionais de saúde, temos um papel muito importante com relação a levar informação para as pessoas, né, sobre como manterem a sua saúde, como melhorarem a sua saúde, ou não afetarem a sua saúde. Então, a informação é tão importante que talvez seja mais importante que qualquer outra coisa. Então, eu queria parabenizar e agradecer o apoio, é a segunda vez que eu participo e fico à disposição para participar de outras vezes que a gente possa trabalhar juntos. Muito obrigada. Muito obrigado a você, eu queria agradecer a Tati Andrade, pela presença no canal, disponibilizando esse tempo para a gente, nessa fase tão corrida da nossa vida, né, e parabéns por fazer parte dessa organização, que tanto representa no mundo, né, a importância que ela tem dessas diversas ações aí. Você disse, estou só um pouquinho delas, né, mas bem legal mesmo, agradeço por participar mais uma vez e até a próxima. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.